Que felicidade! Voltei na Imaginário e olha, cheguei a Tereza e falou assim Cris, foi uma loucura! O pessoal chegou aqui feito louco, isso aqui não cabia mais gente Todo mundo comprou muito e todo mundo saiu feliz E não poderia ser de outra forma, eu falei pra vocês, olha, é uma loja linda, linda Você que não pegou, é uma loja que trabalha com artigos de madeira e de ferro, de um bom gosto, de um requinte Ideia pra presente de Natal, gente, tem coisas tão originais, tão lindas, com preços tão bárbaros Depois que você conhecer a Imaginário, eu não sei como é que você vai conseguir ficar uma semana, 15 dias sem vir Porque a outra vez eu saí daqui com uma sacola imensa e dessa vez também Porque olha, é tudo bárbaro Aguinaldo, eu mostrei essa parte da outra vez, onde você encontra Bom, olha essa mesa de Natal, por exemplo, eu tava aqui olhando antes de gravar Dá pra você fazer um Natal diferente, olha, com motivo de estrela, tudo de madeira Olha essa árvore, gente, quer saber o preço? Eu vou te falar Cadê o preço? R$34,18, do jeito que tá É a coisa mais linda pra você pôr na mesa, Catista Agora, olha essa parte de ferro Essa parte de ferro, gente, é linda Eu tô com vontade de levar tudo Olha esses cachiçais aqui Você quer ver quanto custa um cachiçal desse? R$12,68 Olha, se presenteia o par, a pessoa vai ficar alucinada Tem vários modelos diferentes, tudo com preços arrasadores Eu queria mostrar Deixa eu ver o que eu posso mostrar pra você aqui Vem cá comigo, Tereza, que eu fico alucinada Eu não sei por onde eu começo, ó Pra você ter ideia Essa aqui é uma tabuinha pra queijo bem simpática, gente R$6,60 Tem suplés de madeira coloridos, lindos Exporta guardanapo, R$5 Olha isso aqui, gente, enfeite de Natal Deixa eu ver quanto tá Cadê o preço, Tereza? R$22,45 R$22,45 É tudo lindo De madeira, tem brinquedos Gente, olha, não dá Eu não tenho tempo pra te mostrar tudo que tem Então faz o seguinte Por favor, venha a Imaginário Antes de passar em qualquer lugar Que você vai encontrar Tudo que você sempre quis encontrar numa loja Com preço que você sempre sonhou Fica no Shopping Center Norte Atrás do Playland, né? Do lado do Playland Loja 1017 O telefone, peraí Ah, tá aí na sua mão 2678365 Imaginário Faz o seguinte Vem Não tem outra coisa Não liga nem nada Vem Eu tenho certeza que vai sair daqui Como todo mundo sai Com sacola desse tamanho Com sorriso daqui até aqui Nós vamos ficar abertos no domingo também No domingo também Nós vamos até sexta, porra